Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste, eu vou criar uma paisagem junto com vocês. Na verdade, sozinha, né? Eu desenhei uma parte de céu. Na verdade, eu não tinha muito em mente o que eu ia fazer. Então, eu comecei pelo céu. Fui criando com três tons de azul, coloquei um tom mais quente embaixo e com um tom mais frio em cima. Coloquei um cobalta na parte de cima e agora eu peguei um ultramar escuro e comecei a marcar algumas árvores. Aí você vai pensar, por que eu não marquei com verde, por exemplo? Porque o tom de azul é um tom de sombra para as áreas mais escuras da copa das árvores, tá? Então, eu marquei algumas copas, outras menores e com este mesmo azul eu comecei a colocar alguns galhos. Olha só as árvores surgindo aí, viu só? São algumas manchas de azul que, de repente, se tornam árvores. E aí, eu resolvi botar um pouquinho de gramado embaixo. Isso, gente, só com azul. Olha como já fica bonitinho, né? Um desenho simples. Só com os tons azuis. Vou colocar outras cores depois, tá? Mas, inicialmente, esse é o tom preto e branco, né? Do desenho. Agora, com um verdinho bem apagado, esse se chama verde terra, é um verde mais acinzentado. Se você não tiver, pegue um verde mais, mais apagadinho que você tiver e coloque sobre essa região azul que eu coloquei aí. Em primeiro plano, coloco o ocre, o amarelo ocre. E eu direcionei, no lado direito, da onde tá vindo a luz pra essa paisagem, tá? Então, por isso que eu coloquei o amarelo ocre nessa direção. Agora, eu tô acentuando um pouquinho mais as sombras do tronco. Pode ser com um tom de azul escuro, um violeta. O preto também, se você não tiver outra cor, mas é preferível um meio tom, tá? Eu coloquei um tom de violeta, um mauve. É um violeta escuro. Agora, eu fiquei pensando o que eu ia fazer, o que mais que dá pra colocar. Projetei um pouquinho da sombra, das árvores. Coloquei um pouquinho mais de cor, né? Nessa primeira parte. E resolvi colocar uma cerquinha aí na frente, porque também não tem muitos elementos, né? Quando você coloca um tema mais simples. Então, botei uma cerquinha. Fiz com marrom. Os palanques bem irregulares, como se fosse uma cerquinha bem velha. Aquelas, assim, daqueles pastos, assim, bem antigos. Que já tá, né, apodrecendo os palanques. Então, pode ser bem irregular. E com o amarelo ocre, eu fui compondo essa região que falta aí. Sobrepondo as sombras. Então, em primeiro plano, eu coloquei tons mais quentes, pra diferenciar um pouquinho lá do campo que ficou, né? Os tons mais frios, distantes. E agora, com pouca água no pincel, Eu vou revelar as cores, aquarelando este desenho. Então, eu só molho de leve o pincel e vou conduzindo o pigmento. Não é pra ficar esfregando muito, tá? Passa, molha e tira o pincel. Não é todas as áreas que você precisa passar o pincel. Algumas que você queira que fica mais aparente, que apareça mais os tons. Molha o pincel. Se você achar que ficou com muita água o pincel, dá uma batidinha num pano, tira o excesso e continua. Olha o amarelo como vai aparecendo, né? Percebeu, ó? Os tons quentes em primeiro plano e os tons frios lá no fundo, né? Aqueles tons mais azulados. Agora, as árvores. Pequenas batidinhas nas partes mais escuras. O pincel, ele vai sugando o pigmento do papel, tá? Então, cuidado na hora que você for passar nas áreas de luz, porque às vezes o pincel tá cheio de tinta, né? Que ele puxou do papel e às vezes você vai acabar apagando os tons de luz que você queria. Então, sempre lave o pincel se você quer passar na parte mais clara, por exemplo, no caso ali de uma árvore, né? Espere algumas áreas secarem antes de você fazer. Pra trazer um complemento, você pode usar o guache. O guache, ele fica muito bem com lápis de cor, com aquarela. Então, eu coloquei uns tons de luz com um pincel bem fininho. É um pincel que eu cortei a ponta. Eu deixei só uns fiozinhos pra trazer essa luminosidade pro primeiro plano, tá? Nas árvores também, eu joguei uma luminosidade. Tudo isso é experimento. Você nunca vai saber como é que vai ficar se você não tentar. Às vezes, você coloca guache, alguma coisa, e você vê que não ficou muito bom, ou que antes estava melhor. Mas você só vai saber isso se você tentar. E aí, como eu não paro de tentar opções, eu quis colocar umas garças voando, né? E elas ficaram bem apagadinhas, mas mesmo assim eu fui sobrepondo. Como se você fizesse um M aberto. Um M bem aberto. Um M falhadinho. Às vezes, só um tracinho. Coloquei vários. Vários pássaros voando, as garças. Como se fosse um pasto mesmo, né? Que tem várias... Várias aves voando. Em primeiro plano. O que é em primeiro plano? Quanto maior você faz o traço, mais em primeiro plano ele parece. Quanto menorzinho você faz, mais distante ele vai aparecer. Depois, eu peguei e dei uma escurecida com o lápis de cor, pra aparecer melhor, né? Os traços que eu fiz. Eu usei um tom de azul por cima da parte do guache. Então, é isso, pessoal. Olha aí a nossa criação de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se divirtam com os desenhos, com as criações que vocês podem fazer. Não tenham medo de desenhar. É só fazendo que vocês vão aprender, tá? Então, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo. Até lá, gente. Um grande abraço.